Canal Júnior Saudade, o canal que é sucesso no estado do Pará. Carabal, o máximo. Bora começar o Viajou! Um dia você vai pensar no que vai, e a saudade vai te lembrar dos tempos atrás. Aquele nosso sonho tarde demais, sem realidade. Quando se ama a gente não trai, agora penso... Obrigado meu parceiro DJ Moisés Santiago! Tenho um novo amor, você como sempre dando nome arrebentando! Como é que é? Baby, já cansei disso tudo, baby já não me iludo, já tenho outro em seu lugar. Baby, já cansei disso tudo, baby já não me iludo, já tenho outro em seu lugar. Um dia você vai pensar no que vai, e a saudade vai te lembrar dos tempos atrás. Aquele nosso sonho tarde demais, sem realidade. Quando se ama a gente não trai, agora penso mais em mim, já tenho um novo amor aqui. Carabal! 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 Seu amor é o que me importa, entre nós dois não existe falta, que nos impeça de... DJ Silvinho! Qualquer coisa faço pra te ganhar, eu quero mesmo é te cativar, é só você quem pode me completar. E olha o furacão! Pois seu amor é como um furacão, o seu calor me arrasta a pé, vem, 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 vem! Carabal! Te chamo, te chamo, eu te chamo, eu te amo, vem me completar. Chama, chama! Te chamo, te chamo, eu te amo, vem me completar. Obrigado a Maria, e da minha Fernanda lá do café da manhã, lá da pedreira. Mas a gente ouve o Silvinho, Moisés, Stanley, né? Até pensei que eu vivi, meu amor, e me enganei. Te feri, me feri. O nosso patrão Caicô, e a dona Nande já por aqui também. Para Preto Velho! Chama, chama! Te chamo, te chamo, eu te amo, vem me completar. Te chamo, te chamo, eu te amo, vem me completar. E o Silvinho vai tocando! A noite se foi, o sol começa a brilhar, e eu sozinho aqui. Carabaú! Sempre a esperar. Para, viajou, viajou! E não, vem, vem pra mim. E não? Não me deixe triste assim. Vem, vem pra mim. Sem você, minha vida é tão ruim. Ligou? Liguei pra você. Foi tudo em vão, não ouvi sua voz. Tentei te esquecer. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Não me deixe triste. Meu parceiro Magninha, Darcy. Vem, vem. Lá do estúdio de beleza, Darcy Gama. Que minha vida é tão ruim. Sempre a ser. Meu parceiro Ronaldão do frigorífico. Ele é a primeira dama, já por aqui também. Obrigado, Ronaldão. Você começa a brilhar, e eu sozinho aqui. Sempre a ser. O empresário Max e a Kelly. E o Paulão dela. Vem, vem pra mim. É dela. Não me deixe triste assim. Doido. Vem, vem pra mim. Sem você, minha vida é tão ruim. E hoje é domingo, estamos aqui curtindo um carabal. Hoje é domingo e é bom. E o sol. E o sol. Sol brilhou. E a praia. Na praia vou curtir verão. Lá no pesqueiro. Banho de mar. Bom, que bom. Tronzinho. Show de cores. Show de cores. Para a tira. Não foi de sol. Tendo como a cara de um pavão. Que verão. Que verão. E aí? Eu transa menina, transa o povo. Os paredeiros da saudade. Com o outro show. Já por aqui com a gente. Obrigado também. Muitos amigos. Pra mim é normal. Banho de mar. Isso é tão natural. E agora? Eu transa menina, transa o povo. Os paredeiros da saudade. Tomando show. Que transa um papo legal. Muitos amigos. Pra mim é normal. Banho de mar. Isso é tão natural. Só no caqueado. Eu preciso te ver novamente. Você ficou tão diferente. Bora, bebê. Diz meu bem. Onde foi que errei. Carabao. Diz. Se fiz algo errado. Diz. O que que tu quer? Eu quero te fazer feliz. Tente embora então. Volta correndo pra mim outra vez. Bora, Big Show. Big Show. Eu não mereço castigo. Não me peça pra ser teu amigo. Bora, Maicon Leite. E a primeira dama Jaqueline. Castigo. Na área. Viver sem você. Eu não consigo. Viver sem você. A tua volta é incerta. A porta lá dos fundos sempre tá aberta. Mas deixarei a porta aberta. E quando você voltar, eu vou me dividir contigo. Viver sem você. Eu não consigo. Viver sem você. Eu não consigo. E o preto da Timor. DJ Silvinho vai tocando. Quero te dizer o quanto estou apaixonada. E desta vez não estou enganada. E quero sempre estar com você. DJ Silvinho. Eu quero viver te amando numa fúria louca. Sentir os teus abraços e teus beijos. Dizer que sempre quero te amar. Mas, Jorginho. Um abraço pra você, meu irmão. Eu não quero te perder por nada desse mundo. Mesmo vivendo esse amor. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Mas quero sempre estar com você. E é o Carabauna. Viajou. Podem me dizer mil vezes que eu estou errada. Mas para mim já não importa nada. É com você que eu quero viver. Vem amor. Vem amor. Vem amor. Vem correndo para mim Uma rosa em teu jardim Eu quero ser Vem amor. Vem correndo para mim Uma rosa em teu jardim Eu quero ser Vem correndo para mim Uma rosa em teu jardim Hoje o que vim tá enrolar é pouco Na minha novela você é a atriz principal Na minha novela você é a atriz principal A minha tentativa foi em vão Tu sabe? Eu sei E é meu amor Pra querer ganhar seu coração Carabao! E todos os argumentos que criei Pra você Você não aceitou e então chorei Confesso eu fiz loucura Vem e a sua morena Mas foi o tempo perdido pra castem Mas sempre que eu quis desistir Você ainda vai cair nas minhas mãos Eu sei que tudo pode acontecer O nosso amigo Diego La Torre O motora das celebridades tá na área Você vai ser todo meu Todo meu Todo meu Meu bem eu te ligo Com tanta saudade E o telefone toca E o telefone toca E o telefone toca E você não atende E o Bruno Equatorial E já por aqui Emia Dara Pra te dizer o que sim Brunzi E eu tô te amando Meu bem eu não ligo E eu tô te amando Eu sei que você nunca vai esquecer Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Pega, pega! Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Menina Quando te vejo Alguma coisa acontece Meu mundo fica mais com você Pra recordar Por isso Quando estou Distante Me escrevo Dizendo O maior campeão do Sideral Tá no Carabal A saudade é tanta Eu não consigo Te esquecer Se não Voltar agora De saudade Vou morrer Por isso Quando estou Distante Escrevo Pra você Meu parceiro João tá na área E aí, João Vou despreço Eu vou despreço Meu amor E eu? Vou despreço Meu amor Pra te encontrar Não vai despreço Eu vou despreço Meu amor Eu vou de expresso, meu amor Vou de expresso, meu amor Pra te encontrar Carabao Se eu pudesse eu chegaria mais santo Para prestigiar seu enterro Acontece que eu não vou me prejudicar Arriscando até perder o meu emprego Mas você também podia marcar Outra hora pra poder se enterrar Mas você também podia marcar Outra hora eu canto, outra data Pra poder se enterrar Você pode até nem achar decente E essa é do Falcão do Sineral Alô, Falcão! Se eu tivesse pelo Filha, mulher mais pólvora Tinha ido até mesmo A sua extremoção Mas você também podia marcar Outra hora Outra hora Pra poder se enterrar Mas você também podia marcar Outra hora E você Carabao E o meu sofrimento não vai durar pouco E é pra E é pra recordar Se eu não conseguir De uma vez te esquecer E o Gil do Uber Acho que estou Ficando louco E é pra recordar E é pra recordar E o meu sofrimento não vai durar pouco E é pra recordar Quem é que não erra Pois a gente faz Tanta coisa na vida E o tempo passa E o tempo passa Sem sequer perceber Aí depois é que vem O arrependimento Vem logo em seguida Se a gente fica Se a gente fica assim distante a sofrer E agora? Ai, eu pude perceber E os erros? Os erros que eu fiz na vida Só cê dá valor em alguém E quando? Quando a gente pede querida Ai, eu pude perceber E os erros? Os erros que eu fiz na vida Só cê dá valor em alguém DJ Silvinho Maravilha, show! Me conta, me fala, me diz Como está a sua vida O que que tu tem pra mim? Que eu tento fazer de você Com alguém mais feliz E o caso de amor, hein? Se o caso de amor que você começou Não deu certo A felicidade ainda mora Do lado da... Carabao Chega pra mim Como o sol que clarei o horizonte Nosso amigo Galo E o seu grande amor Já por aqui Tão distante Para Rosilene Não se esquece assim Yeah, yeah Chega pra mim Manda! E manda a tristeza ir embora Eu quero te amar Já é hora Preciso de você aqui DJ Silvinho Me conta, me fala, me diz Como está a sua vida Para a bola! Eu tento fazer de você Olha o coração, hein? Muito feliz Eu te amestruo Se o caso de amor que você começou Não deu certo Se o caso de amor que você começou Não deu certo É hora Que eu quero te amar Já é hora Preciso de você aqui Oh, oh, oh Me dá um beijo na boca Com sabor de hortelã Não vai deixar a marca de batom Se enroscar no meu corpo E deixa a marca do batom Porque quando ela lavar, ela vai ver Me joga e me sacou Que faz o que você quiser Que ainda é bom Ainda mais se a camisa for branca Vinha porque nasci Pra sair E viver pra te amar Eu nasci pra querer E viver pra te amar Eu nasci pra querer E viver pra te amar Nossa amiga Sussu Lá do Guamata aqui com a gente Bora, Magno! Me dá um beijo na boca Tá meio triste, hein? Vou de hortelã Sem rosca no meu corpo Me chamarca do batom Me joga e me sacou Onde faz o que você quiser Que ainda é bom Porque Porque nasci pra querer Oi! E viver pra te amar Eu nasci pra querer E viver pra te amar Eu nasci pra querer E viver pra te amar Segura! 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 O furioso do Marajó Há momentos do tempo Em que paro e penso Que não há mais tempo A perder Com você Que o amor é apenas Mais um sentimento Todo jogo a vida Para resolver Big Show! Aproveitar os momentos Que há tempos incertos Tornar tudo concreto O que se puder fazer Aproveitar os momentos Aproveitar os momentos Que há tempos incertos Tornar tudo concreto O que se puder fazer E deixar tudo acontecer 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 Caqueado 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 Só no caqueado E é o Carabao Na Via Show! DJ Chuvino Vai tocando Toca! Eu quero Um abraço apertador Quero tanto Um beijinho seu E o calor E o calor do seu corpo Eu quero Um amor com ternura Quero muitos carinhos seus Toda sua doçura Eita, Ronaldo! Quero você Para sempre comigo, amor Pois você é a mais linda flor Quero ser seu divão Quero ser seu divão E eu? Eu lhe darei Minha vida e o meu coração E o mundo de emoção E o mundo de emoção Pois eu sou o irmão Pois nada faz sentido sem você Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo pode apagar DJ Silvinho DJ Silvinho Eu te amo e tu me ama Sei que o nosso amor nunca vai ter fim Cada dia que isso passa Cada dia que isso passa Nosso amor aumenta Sem poder parar Quando estou perto de ti Quando estou perto de ti Minha vontade É de cansar Eu te amo Eu também te amo Eu te quero Eu também te quero Eu te amo e tu me ama Sei que o nosso amor nunca vai ter fim Cada dia que isso passa Cada dia que isso passa Nosso amor aumenta Nosso amor aumenta Sem poder parar Tudo estou perto de ti Tudo estou perto de ti Minha vontade Minha vontade É de cantar Eu te amo Eu também te amo Eu te quero Eu também te quero Eu te amo Eu também te amo Eu 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 também te amo Eu te amo Carabaou Tua luz, tua cor, brilha mais que o sol Os teus olhos são farós que brilham em alto mar Se eu pudesse, eu te daria as estrelas do céu Mas eu não posso Te dou o meu coração E parte por você Amor Enlouquecidamente Estrela! Deus vem do céu Deus vem do céu Deus vem do mar Só pra te encontrar Nesse momento Nesse momento Não tem feito Por favor Não vá Volte Amar Meu anjo lindo Volte Fique aqui perto de mim Vida Vida, minha vida Quero mais Quero mais acordar Que te amo Oh E a chuva fina Chuva fina traz você Oh Mas o dia passa Fico sem te ver Um abraço De esquecer Oh Chuva fina traz você E na janela A janela lua me faz lembrar teu olhar Lembrar teu olhar Só quem ama tem o dom de saber esperar Dade Silvinho Se amar faz parte da vida Diz como aprender a esquecer E eu ainda te amo Diz o que fazer dos meus dias Sem você não sei mais viver E eu ainda te amo Oh baby E a chuva fina Chuva fina traz você Uh Uh Diz de chuvinho Toca, toca Pra você, mulher Em minha roupa ainda sinto o perfume que você deixou Naquela noite de amor Lembranças foi o que restou O tempo passa e eu não consigo encontrar uma explicação Que acalme o meu coração Me tire dessa senhora E as mulheres de independente vão cantar Você não pode se apegar Uma mulher independente decidida Não sabe o que quer Foi só um caso, uma noite de amor Sem compromisso Não sou sua mulher Você não pode se apegar Uma mulher independente decidida Não sabe o que quer Foi só um caso, uma noite de amor Sem compromisso Não sou sua mulher Buda LB A cara da saudade Eu não quero mais você Sai fora, me larga Não quero olhar na sua cara O que que tu tem? Pois hoje eu tenho uma mulher Ah é? Porque não te falei que era Saladrão Porque estava afim de mais um caso Eu juro que jamais ia querer Nem mesmo aquela noite de prazer Nem um quarto de luxo de um hotel Aonde acreditei nessa paixão Mas percebi que eu fui só Um troféu Que vai ficar na sua coleção Um grande abraço Me esquece Se manda de uma vez Desaparece E aí Paulão Você se enganou a meu respeito Pensava que ia ser mais um Em suas mãos Sai fora Sai fora Não quero fazer parte dessa história Não sou um objeto de desejo Pois é Fique longe de mim Esqueça o meu coração Sai daqui Sai daqui Você nunca vai ser Mulher pra mim Isso aqui é pra tua vizinha Que adora te meter na tua vida Se minha vida é errada Ninguém tem nada com isso Tu pode Eu posso fazer o que quero E a mulher Eu posso dizer o que penso E ninguém manda em mim Não vai ser você Já passei na sua vida De sua vida esqueci Quem quiser falar que fale Quem quiser que fale de mim Tô nem aí Tô nem aí E pra ele só tenho a dizer Fuma aí Se eu quiser fumar eu fumo Se eu quiser beber eu bebo Minha liberdade tá aí Se eu quiser sair Se eu quiser sair eu saio Com quem me der vontade Minha liberdade Minha liberdade tá aí Tá aí Não devo nada a ninguém Nosso amor Um caso complicado de se entender Por que meu amor Por que razão Por coisas tão banais estragam o prazer O nosso amor O nosso amor é lindo É grande e um encanto Não imagino amor Por que brigamos tanto Querida A gente tem que se entender Meu bem Eu sei que a gente Nasceu um pro outro Mas o nosso amor Está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor se fez E o amor se fez E o amor se fez Banda Saigon Nosso amor Está dilacerando nossos corações Por favor Não vamos apagar A chama da paixão O nosso amor é lindo É grande e um encanto Não imagino amor Por que brigamos tanto Querida A gente tem que se entender Eu bem Eu sei que a gente Nasceu um pro outro Mas o nosso amor Está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor se fez Que o amor se fez Precisamos conversar Sobre amor Se ele ainda vive Ou se apagou Se é realidade Ou ilusão Caramba Deixamos de fazer Coisas pequenas Como manda flores Ou poemas Coisas que alegrem O dia a dia Conseguiu enfraquecer E o que que fez? Fez o romantismo Se perder No lugar de carinho Os brigas Foi que restou Mesmo se precisarmos De um divã Vamos acreditar Em um novo amanhã Se nós merecemos Essa chance Você me ama Te amo Preciso tanto de você Não deixarei Que a vida nos engane Tanto assim Te amo E não aceito Te perder Não deixarei Que o nosso amor Chegue a esse fim Bandaquece Pra dançar E emocionar Não amou para mim não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor Por mim E a Nátia está na área Ana Maria Braga Aparece Quais as armas Que conta Pra fazer seus encantos É ramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere Me risca de amor Me foge Me alimenta Não sabe que já Me conquistou Agora estou sofrendo Me fere Me risca de amor Me foge Me alimenta Não sabe que já Me conquistou Agora estou sofrendo DJ Roberto DJ Maio Sucesso Encontrar alguém Imaginar uma paixão Vivo sem ninguém Quero fugir da solidão Do que encontrar Encontrar alguém Imaginar uma paixão Vivo sem ninguém Quero fugir da solidão E o ouro Ouro negro em um olhar Desperto em um olhar E o ouro E o ouro Onde você está Não vou aguentar Não vou aguentar Outra estação Hoje eu vou sair Eu vou pro caramba Lançar essa canção Com meu amor Didi Cleiton Didi Braz O original já por aqui com a gente Mas essa galera E ele irá enlouquecer Meu amor Meu ouro negro Toque bem fundo Meu coração Didi Braz Desperto os desejos Toca pra mim Essa canção Meu amor Meu ouro negro Toque bem fundo Meu coração Didi Braz Desperto os desejos Toca pra mim Essa canção DJ Silvinho Detonando Se você quer Então vai Não vai atrás Porque atrás não vou Não Não, não vou Juro não te quero mais Porque me magoou Mas Que fuga de fez Você só usou E abusou E fez de mim O que bem quer O que bem quer Como foi nocente E as meninas do Pix Já na área Como quis ser Tua mulher Se você quer Então vai Porque atrás não vou Não Não, não vou Juro não te quero mais Porque me machucou Magoou Você só usou E abusou E fez de mim O que bem quer O que bem quer Como foi nocente Me entregando loucamente Como quis ser Tua mulher E o meteoro Meteoro Me comparar Eu escutei uma canção De amor e paixão Sem perceber no coração A canção que toca A canção que toca Tem brava Nós dois Opsu Opsu Tocar no coração Quero ouvir falar Do meu amor Quando eu escuto Essa canção Toca no coração Toca no fundo Que eu quero ouvir Que eu quero ouvir Nossa canção Eu acho que mereço Eu acho que mereço de ti Meu amor Você me explicou E não adiantou Meu coração continua Com ciúme Meu amor Amanheceu Amanheceu E você não apareceu Endoideceu Endoideceu Meu coração Enlouqueceu Quando é que você sai tão cedo E não avisa eu Depois chega tão calado E não explica o que aconteceu Eu acho que mereço de ti Uma explicação Pra tirar o pensamento besta Do meu coração Oi, tolinho Sabe o que foi É que eu perdi o ônibus Oi, tolinho Te amo tanto Não fique tristonho Você me explicou E não adiantou Meu coração Continua Com ciúme Meu amor Você me explicou E não adiantou Meu coração Continua Com ciúme Meu amor Ele toca E você dança Carabao O Furioso Do Marajó Oi, mamão Bora dar um caquiagem Vai, Juliana Não é lá, Sam E o problema É que tu conhece Não é lá, Sam E o problema É que tu conhece Educação nacional Com te réformes Que não é normal Oi, mamão Bora, Big Show O Pablo conhece É, ele é Letícia Olha o caquiagem Que farofa Meu coração Cadê a Sam E o problema Qual é, escola, colége Educação nacional Com te réformes Que não é normal Eita, Ronaldo 3, 2, 3 A mulher da farinha noel já na área e o dançarino Não é laçada em pobreza, não é se corre o colete A educação nacional, não tem que ir para nós Não é laçada em pobreza, não é se corre o colete E é só no carqueador E é só no carqueador It is high time It is time for love I'm in foot prime I have plenty of I'm ready for romancing, y'all I have a lot in store Come on little darling, tell me what you're waiting for Oh, what are we fighting for? It is high time It is time for love Oh, what are we fighting for? I'm in foot prime I have plenty of A little bit of love Just a little bit of love A little bit of love Just a little bit of love Oh, what are we fighting for? It is high time Oh, la, 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 la Hey Chile, libera a família lá Música Música É bom no prato de feijão Música Música E agora chegou a hora de pegar a gatinha Aquela que tu tá de olho há muito tempo E chamar ela pra dançar Música 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 Eu plantei l'ombre a chiotra, masi, la magia Vérité mandei a solução Ti mamãe sofrer, madame l'anquê pleuré Faut trouver la papaya, ou tranquilité Vérité mandei, madame l'anquê pleuré Matilde d'aná, a ganila E o mau mau da sacramenta, tá curtindo o carabal Para preto! Diz-je bien qu'a chanter la vie qu'a papillon Lá me te l'anjou, aménage Beijo pra você, viu? A polícia que forrestou rezar de ver Sérgio Raúl Estumano, a coxinha do rei, kit Festa Juliana Gordinho E o rei da pamonha O rei pupuda Que me deu, mes sacri carrivel Lá me te l'anjou, aménage 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 Que me deu, mes sacri carrivel Lá me te l'anjou, aménage 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 Matilde Daná Aganila Tudo pita é com a machete Tudo paga é com a clevê Precisamos sofrantes Olha quem tá na área DJ burra do crocodilo Moisés Tá na área O DJ que o Marajó aplaudiu Alô burra E é o carnaval Bora Magno A donna é jantos do vento A separer DJ Silvinho Em batir les pieds Carabao O furioso do Marajó Todo amor que eu te dei Para sempre Para sempre Te amarei Para sempre Para sempre Te amarei Meu pixel Eu te dei Foi por amor Que eu me entreguei Foi por amor Que eu me entreguei A minha vida A minha vida A minha vida Perteche a você Te amarei Te adoro Te adoro Te adoro Eu te adoro Eu te adoro Todo amor que eu te adoro Para sempre Para sempre Eita canádia descolou As lembranças guardarei Pois eu sempre irei te amar Para sempre Te amarei Para sempre Te amarei E o pixi Meu corpo Eu te dei Foi por amor Que eu me entreguei Foi por amor Que eu me entreguei A minha vida Pertence a você Te adoro Querida Até morrer Para sempre Te amarei Para sempre Te amarei Meu corpo Eu te dei Foi por amor Que eu me entreguei Foi por amor Que eu me entreguei É noite no meu quarto As lembranças Não me deixam esquecer Você É pra recordar Abri minha janela Na esperança De talvez você aparecer DJ Silvinho DJ Silvinho Olhando para o céu Eu vi brilhar Tem lá no alto Uma estrelinha 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 E fiz o meu pedido Ilumine Ilumine bem Ilumine bem O seu caminho Sei que ele Pensa em voltar Me abraçar E me entregar O seu carinho É noite no meu quarto As lembranças Não me deixam esquecer Você Abrir Abri minha janela Na esperança De talvez você aparecer Olhando para o céu Eu vi brilhar Vem lá no alto Uma estrelinha E fiz o meu pedido Para ela me ajudar E nunca mais Ficar sozinha Estrelinha Comerce o nosso parceiro Segurança Júlio Lá da mansão No camarote Ilumine bem Está aqui com a gente Obrigado viu Júlio Sei que ele Pensa em voltar Me abraçar E me entregar O seu carinho Outra vez Volto sozinha No lugar Que era de nós E a mãe do Paulo Ela que é nossa fã Te procuro Sem te ver E só escuto A tua voz No lugar Que era de encontro Só encontro Desencontro E a saudade De você Ando sozinha Nos lugares Que eram nossos Que perderam o valor Sem você Madrugada Mais calada Do que nunca Vem chegando Pra dizer Pra recordar Que é inútil A minha volta Nessa volta A procura De você Volto sempre A mesma hora Aquela hora Combinada Pros abraços De nós dois E dos abraços Só ficou Entre os meus braços Desamor Cadê você? Cadê você? Que já não vejo mais Cadê você? Que me tirou a paz Eu procuro mais Cadê você? Carabau O furioso do Marajó Sinto que você me ama Mas tem medo Assumir Toda noite Em minha cama Eu começo a refletir Se você gosta Mesmo de mim Deixa abraçar Meu parceiro O Breno Brasil O gerente do Crocodilo Tá na área E se dá meu benzinho Por favor Que eu estou a esperar Saudade de ti, meu irmão E o burra Quem tá tocando? Carabau Sinto que você me ama Diego GPI Que medo de assumir Toda noite Em minha cama Eu começo a refletir Você E o Alexandre Pinho Vai no camarote com a gente Ou se tem outro Em meu lugar Decida meu benzinho Por favor Que eu estou a lhe esperar Alô, Cíntia A mulher dos sem limite Dizem-se um vídeo recordando Por que Me negar seu abraço Fazendo de mim pouco caso Vem, Paulão Por que já tanta ironia Só que aquele E aquele Recordando Por que Este gesto tão falso Maneiras cruéis e tão frias Fingindo um despeso que eu sei Você não sente por mim Pra que Pra que Se no fundo, no fundo Sou eu, meu amor Seu mundo sou eu, nada mais Eu sou Toda sua alegria E você minha paz Se há meu amor O motivo Você deve me perdoar Porque Jamais conseguiria de mim Se afastar O que que você quer? Eu quero Você sempre perto Sem tempo certo Pra te ver e te abraçar E o Gil do Uber Preciso De você comigo Por toda a vida Meu amor Quero lhe dar Um abraço e batata Da sacramenta A ilha da fila da barca Hoje curtiram o carabal Obrigado Por que Este jasto tão falso Maneiras cruéis e tão frias Fingindo um despeso que eu sei Você não sente por mim E os varejeiros da saudade Pra que Se no fundo, no fundo Seu mundo sou eu, nada mais E eu Eu sou Toda sua alegria E você minha paz Se há meu amor O motivo Você deve me perdoar Porque Jamais conseguiria de mim Se afastar Mas, pôlvura Eu quero Você sempre perto Sem tempo certo Pra te ver E te abraçar O que que tu precisa, hein? Preciso De você comigo Por toda a vida Meu amor Quero lhe dar Contigo sonhei Num lindo jardim Sonhei que estavas Perto de mim Quando acordei E não te vi Chorei Larará 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 E nesta noite, então De solidão Eu quero dormir Que que tu queres? Quero sonhar É? No meu sonho mentão Tu quer o quê? Eu quero te beijar Deixa embora, vem Beijar-te, amor Teu corpo Abraçar Sentir O calor Do teu corpo A vibrar Me digam Então E a nega Juju Tá na área Que fiz eu de mal Pra meu sonho Não ser Um abraço Do Silvinho Pra ti Real Larará Charará Charará Olha o caquiá E o bloco do carabal Tá chegando Dia 20 lá na Florentina Lá no Jurunas E você que não adquiriu Seu abadá Você encontra no Pintos Lanche Lá na Florentina E na Mega Fabiola Aí no entrocamento, hein? Garanta logo o seu Que já tá pra esgotar Dia 20 Beijar-te, amor Teu corpo Abraçar Sente Sentir O calor Do teu corpo A vibrar Me digam Então Que fiz eu de mal Pra meu sonho Não ser Real Real Larará Menina Se você quiser Quiser casar comigo Ser minha mulher Eu juro Vou te dar Um mundo De emoção Encher de muito amor Esse teu corpo Parar com essa vida Alô, Fabinho De arranjar dinheiro Pra vestir na bolsa Vou arrancar mais tempo Pra fazer carinho Na minha menina E aí, Neko Onde que tu é? Menina linda Tu és um botão em flor Desabrochando Para a vida E para o amor E o Pablo Pista de banco E eu um fruto Já acolhido Cadê o Alberto, hein? Quase murcho É? Vou renascer A sombra Do teu esplendor Alô, menina Menina, se você quiser Quiser casar comigo Ser minha mulher Vou arranjar mais tempo Pra fazer carinho Em você Menina 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 Tu és um botão Em flor Para Cleiton Desabrochando Para a vida E para o amor E a Dara E eu um fruto Já acolhido Quase murcho Vou renascer A sombra Do teu esplendor Tu conhece aquela mulher Sem coração? Mulher, será que em seu coração Será? Existe lugar pra dois Tem que ser só um Será que você não tem medo Né, Bolão? Do sofrimento depois Aí tem um monte aí Às vezes fico horas pensando O que será De nós três Espero o outro ir embora Para chegar Minha vez Eu só queria saber Qual de nós dois Você ama Será que se lembra De mim Quando está Com ele na cama E aí bigodinho Ou se quando Está comigo É nele que está pensando E afinal Afinal quem é Compre-se a patroa Karina Do churrasco Que não se Mata a broca O melhor churrasco da pratinha E do tapo É mulher Você não ama ninguém Esta é a pura verdade E esse coração Seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Tu não ama né Você não ama ninguém Esta é a pura verdade Seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Já passei já Eu só queria saber Qual de nós dois Qual de nós dois Você ama Será que se lembra De mim Quando está Com ele Na cama Ou se quando está Comigo É nele que está Pensando Afinal Quem é você Que não sabe A quem está Amando Você não ama ninguém Esta é a pura verdade Seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade DJ Silvinho Nada mudou para mim Não há razão Para chorar O que passou O que passou É melhor né Eu não quero lembrar Dos momentos tão tristes Sem sol Sem ninguém Para mais A perna da saudade Alô canarinho Meu grande amor Para você Sempre foi pouco demais Você tentou se encontrar Mas por fim compreendeu E todos querem Todos querem você Mas amor de verdade Só o meu Todos querem você Mas amor de verdade Só o meu E a vida hein A vida tem coisas estranhas Que a gente não sabe explicar Só depois de viver Que se aprende Pouco vale alguém E aí meu amor Meu amor Vem Que que tu quer Eu quero você O mundo é nosso Vamos viver E a vida A vida tem coisas estranhas Que a gente não sabe explicar Só depois de viver Que se aprende Pouco vale alguém ensinar Meu amor Vem Eu quero você O mundo é nosso DJ Silvinho Detonando Carabao Carabao E o baile Carabao Só que o seu amor Claro que pode Pode me fazer feliz É tudo que eu sei O meu coração me diz Carabao Só que o seu amor Tem o tom da estação Tem frio e sabor É brisa quente E o Ronaldão Enquanto eu trouxe você na rua E a mulher da palpidência Qual o mais forte a emoção Meu bem, agora eu tô na sua Com todo o coração Eu sei Eu vi na luz do seu olhar E o sonho O Zega da Joia Vou te barrar, viu Zega? O tempo não vai apagar Só que o seu amor O Regi Savadão Pode me fazer feliz Ainda, a parelhagem das antigas É tudo que eu sei É tudo que eu sempre quis E é joelho Quando eu trouxe você na rua Falou mais pouca emoção Meu bem, agora eu tô na sua O pobre coração Com todo o coração Caqueado E quando? Quando eu trouxe você na rua Falou mais pouca emoção Meu bem, agora eu tô na sua Com todo o coração Quando eu trouxe você na rua Falou mais pouca emoção Carabau O furioso do Marajó Com todo o coração É uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste O olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Eita, meu irmão Me falava da infância de lágrimas Carabau Nunca teve ninguém Carabau Nunca teve amor Não sentiu calor De alguém O meu amor Nem sequer ouviu a palavra Carinho, seu ninho E a família Não existiu Sinceramente eu chorei Se apaga De tristeza Ao ouvir tanta coisa Que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus E se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor Não sentiu calor De alguém Nem sequer ouviu a palavra Carinho, seu ninho Não existiu Sinceramente eu chorei De tristeza Ao ouvir tanta coisa Que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Carabao 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 E o baile Quantas vezes pedi Pra você Não me deixar Pra recordar Eu quase que fiquei louco De amor Para lidar E você aí Você zombava de mim Sem querer E a primeira dama Já quer Me escutar Pra acabar Tua internet Até me humilhava Só pra ver Toda gente falar Estou com raiva De mim Já sei Aí que a sua canarinha E dá um cheque Aqui atrás Do carabao Não quero mais Ver você Só lembrar Fico com raiva De mim Fica, né? Fico com raiva De mim Só lembrar Fico com raiva De mim Fico com raiva De mim Só no caquear Quantas vezes pedi Pra você Não me deixar Eu quase que fiquei louco De amor Para lidar Você zombava de mim Sem querer Me escutar Às vezes até Me humilhava Só pra ver Toda gente falar Estou com raiva De mim Eu quero mais Ver você Só lembrar Fico com raiva De mim Fico com raiva De mim Ai meu Deus Rosiane Pinheiro Da Costa O teu cartão Da caixa Tá aqui no Carabao Ei menina Você me deixa louco Me alucina Eu queria provar Teu sabor Me faz ligar de sapato Mas por favor Eu Eu quero Me contamina Me faz sonhar Um sonho acordado Me carrega em teus braços Que eu sou Nemem me bota no colo Me enche de amor Vem cá E vira do avesso Te pego Vira do avesso Acende um desejo Mistura no calor Do teu beijo E me enrosca Todo em você O José Que eu morro E sente prazer Eu quero Fecha um juízo E aí Tomé Só na manhã Do aranha Fecha a porta Do mundo E depois Eu lancei o Paulo Lanche Lá da cremação O amigo Do zega Da joia Ele é a primeira dama Me vira do avesso Menina Te joga Me joga um mentiço Me faz prisioneiro Olha a farinha Me prende minha correnta Me estraviza o corpo inteiro Apaga esse fogo Que eu trago na alma Aquece Me aquece devagar Me acalma Me mata Me mata Mas me faz Elirar Lá vem o carpinteiro Num conto de fada O carpinteiro O carpinteiro Sozinho e sem nada E o silvinho E o silvinho E sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada Que nada era pra ela Mas um dia ela passou Sem nada a saber Quando viu Se você me amaria Se você me amaria E a saudade E a saudade E a saudade não viajou Que é meu benzinho E você Se você me amaria E com todo carinho Ele é a Letícia Comigo casaria E com todo carinho Comigo casaria Carabao Carabao O filhoso do marajó Aqui você encontra Os melhores CDs Vão Obrigado.